Esse é o Márcio da Ricobelo, que toda semana tá aqui com a gente. E hoje, dentro de vários diferenciais que eu falo, que compra, vende, tudo que você imaginar na área imobiliária, eles fazem pra você, é a parte de construção, a realização da sua casa. Porque eles têm um processo de você escolhe o terreno onde você quer, eles vão atrás, o bairro, eles fazem o projeto da sua casa, eles executam a sua residência, você não tem dor de cabeça com nada. Isso aí é uma facilidade. Eu já construí, eu sei a dor de cabeça que dá. Se você tem pessoas que realmente resolvem tudo pra você, é uma praticidade sem tamanho. Com certeza, como você falou, a pessoa quer um terreno nessa região. Arrumamos o terreno, temos a construtora que faz a construção, fazemos o financiamento se a pessoa quiser fazer o financiamento, e entregamos o imóvel pronto pra ela, sem dor de cabeça nenhuma, sem mexer com pedreiro, sem nada. Só vai ter que escolher a decoração. Tá vendo só, gente? E tem uma em obra, né? Sim, tem uma em obra. Até, inclusive, como nas outras vezes a gente tá mostrando, aí tem umas fotos dela no início, que faz mais ou menos uns 30 dias, 40 dias que nós tiramos, cavocando ainda. Hoje já dá pra ver o muro dela já erguido. Eu acredito, mais ou menos, ali no final desse ano, início do ano que vem, praticamente a obra já tá pronta já. Olha que bacana, gente. Linda, né? O condomínio Convívio Tereza Dávila. Ah, bacana. Condomínio Fechado. Bonita, tá vendo só, gente? Então, se você quer tá pensando em construir, procurar um terreno, pode conversar com o Márcio, tá? Tem casa pra você que tá querendo comprar ou alugar? Comprar. Comprar. Quer uma casa pronta, não quer esperar ficar pronta? Já quer mudar agora pro Natal. Quer mudar já pro Natal. Temos uma bela de uma casa lá no bairro Água Branca, tá? É uma casa nova, nunca foi utilizada, acabou de ser construída agora também. Zeradinha, zeradinha. É bem moderna, tá? É uma casa com três dormitórios, uma suíte, sala de estar, sala de jantar, duas vagas de garagem e um espaço gourmet muito bem arrumado pra casa. Que delícia, né? Muito bacana, muito bacana a casa. Vale a pena. Se você tá interessado, olha, aqui tem uns contatos, você pode tá agendando uma visita e bater um papo aqui com a equipe do Márcio e eles vão até lá, mostram pra vocês e passam todas as condições, tá bom? E agora você que tá querendo montar ou tá querendo mudar a tua empresa, o seu comércio, pro centro da cidade, então preste atenção que tem uma oportunidade chegando, né? Sim, sim, nós temos várias oportunidades pra quem precisa tanto de salão comercial, industrial, temos vários pra locação. Até porque também você vai atrás, né? Sim, com certeza. Nós estamos agora mostrando um salão comercial que fica aqui na região central, salão totalmente reformado, ele mistura o moderno com o antigo, ele pegou uma casa antiga, fez uma reforma maravilhosa, pra alguém que tem ideia de fazer um restaurante, uma boutique. Ah, então é bem grande, quantos metros quadrados tem? Bem localizado, são 180 metros quadrados. Nossa! Então, e assim, muito, de bom, muito bom gosto o acabamento dele. Então, a pessoa que tá procurando esse tipo de imóvel, muito bem localizado, é esse imóvel que a pessoa procura. Tá sendo alugado hoje na faixa de 5.200, e assim, e o proprietário não vai gastar um centavo, é só colocar os móveis lá dentro e começar a trabalhar, e ganhar dinheiro, né? Com certeza, gente, tá vendo só? A gente teve algumas assim, uma locação, uma empresa e tudo mais, uma venda, pra que você tenha um pouco de noção das oportunidades que a Ricobela oferece pra você. Eles têm um site que você pode estar entrando lá, tem várias casas, apartamentos, locação, né? Tudo que você... E, de repente, você que tá querendo vender, né, ou alugar o seu imóvel, pode tá procurando a Ricobela, porque ele faz a captação pra você e ele anuncia, ele põe na televisão, ele põe no site dele e ajuda você a resolver esse problema rapidinho, né? Com certeza. Endereço e telefone. Nós estamos aqui na Regente Feijó, no número 572, nós estamos no telefone no 3375-4298 e no WhatsApp no 99103-7274. E o site? nrcessorios.com.br Tá aí, gente. Tá querendo comprar, vender, alugar? Qual é a casa dos seus sonhos? Bom, procura a Ricobela que ele constrói pra vocês. Obrigada e até semana. Obrigado, até mais.